Ei, você! Quer ganhar um HQ? Um mangá? Ou um livro? Então, participe do sorteio realizado pela página Gibi Mania e o canal Alecful TV. É simples e fácil. Basta você curtir a página da Gibi Mania no Instagram, marcar um amigo e se inscrever no canal Alecful TV. Feito isso, é só aguardar o sorteio que será no dia 15 de março. Ah, lembrando que a inscrição no canal Alecful TV é fundamental.